Música Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez que saem no canal mais um vídeo de Skywars Então galera, não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, beleza, mano? E me sigam em todas as redes sociais, que é muito importante, galera, sério, mano, tô felizzão de gravar vídeo, mano, porque eu curto muito Skywars, sério, mano, eu acho muito da hora E se vocês curtem, então, como eu disse, não esquece de deixar o like, sério, galera, ajuda muito mesmo, beleza? Mano, e o canal tá com quase, galera, 40 mil inscritos, galera, sério, mano, acho que falta 320, 330, alguma coisa Então, mano, vamos divulgar o máximo aí pra gente conseguir chegar a 40 mil inscritos, beleza? Então, galera, é isso, bora pro vídeo! Só bora, galera, vamos que vamos, mano, vamos que vamos, porque hoje eu tô na habilidade, tá ligado, mano? Hoje eu tô na habilidade, mano, só queria dizer isso, hoje eu tô na habilidade É, podemos ver que o baú não quer me ajudar, ou esse aqui, esse aqui já falou, não, esse aqui eu vou ajudar o Eric Porque ele é ruim, então eu tenho que dar uns itens bons pra ele conseguir chegar até a final, tá ligado? Mas, mano, eu vou ganhar, velho, confia em mim, galera Confia em mim, que eu não tenho XP, então eu não posso encantar minha espada Que isso? Que isso? O cara invadiu aqui, mano? Que isso? Que invasão foi essa, cara? Você acha que tava onde, mano? Olha o cara, velho, invadiu minha ilha achando que ele é o cara e começou a bater com arco, velho Ô cara, você é meu louco, né? Você é um pouquinho, olha, eu comecei, você é um pouquinho assim que eu comecei a, eu não tô entendendo É, cara, percebemos que você, tipo, dane-se pros seus bolos Ué, não foi o cara que veio daqui? Que os itens estavam todos aqui? O cara veio de onde, então? Eu não faço a mínima ideia, só sei que eu vou pro meio, mano Eu tô mais confuso que sei lá o que depois dessa, tá ligado? O cara me deixou super confuso, mano O cara invadiu minha ilha, começou a me bater com arco e aí morreu Não entendi o conceito Então o cara no meio já, né? Hum, isso é ruim Isso é muito ruim Porque o cara tem totalmente vantagem de estar no meio e tá com vários itens bons Só que ele tá matando em alguém lá Eu tô conseguindo ver isso daqui Opa Eu não gostei desse barulho O cara tá, tipo, aqui Beleza Calma, galera Eu vou ficar aqui, ó Paradinho O cara subiu Eu só vi isso Uh Tchau Falou, parceiro Sai daqui você também Você acha que você é quem? É, parça Cara, você tá ligado que se ficar aí é pior, né? Mano, o cara quer vir, velho Você quer time, cara? Com certeza Vamos, time Vamos, time! Nossa, o cara me enganou Eu fui enganado Isso É, galera Acabou a minha coisa Ele parou de gravar Ele foi mal Então, que nem eu tava dizendo, mano Eu fui enganado Eu fui enganado Eu fui O cara Ele falou que ia ser meu amigo Tudo bem que eu pulei Que... É, melhor a gente ir pra próxima É, melhor Bora, galera Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Que, na moral, velho Mano, eu tô começando a ficar indignado, velho Será que eu tô perdendo as artes dos PVP, mano? Não, velho Isso não pode acontecer Tô começando a ficar de cara, velho Nossa, mano Agora eu vou ganhar Agora Não vou porque não veio a poção de velocidade, mano Cadê? Ó, cadê minha poção de velocidade, mano? Aquela que ajuda eu ganhar, velho Aquela que dá a forcinha Que dá o incentivo pra mim pro meio mais rápido Essa aí não veio, tá ligado? Vou ter que ir assim Ah, ninguém me taca flecha Ninguém me taca flecha Ninguém me taca flecha Tchau, cara Beleza Bom, peitoral encantado é melhor que nada, né? Pulo aqui O que que tem aqui? Realmente Peitoral encantado é bem melhor Tchau, cara Esse pouco aqui também é meu Meu Deus O famoso Peitoral encantado Não pega peitoral não, né? Que cara tá fazendo? Caramba, você é um pano, mano Você tá vestido de pano com uma roupa Ah, meu Deus Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Vou amassar aqui Porque senão ferra tudo, tá ligado? Eita Não, não Que isso? Mano Nossa, que sacanagem Não, mano Nossa, eu tava me Estruturando para a bata Mano Mano Está de sacanagem Ainda quase matei Ah lá, vai morrer agora Parabéns Inteligente Não é? Eu vou... Agora eu não entendi a função Morreu Não morreu Parabéns Eu... Eu vou para a próxima Galera, eu tô perdendo as artes PVP-násticas, mano Acabei de inventar essa palavra É uma palavra super criativa Mas eu... Mano, eu tô perdendo as artes PVP... Não esqueci como é que é a palavra É esse tipo de... Mano Eu não posso Eu era tão bom, cara Eu não era bom Eu era aceitável Mas eu tô no nível, tipo Não jogue Skywars Olha isso, mano O que que tá acontecendo comigo, velho? Agora É a questão da vitória Agora vem, mano Estou sentindo Não sei Não conheço esse mapa Então é meio difícil Mas... O cara foi pro outro lado Dani, você foi pro meio O Rabin diz que o cara perceba Que eu não tô na minha ilha Eu tô indo pro meio E o cara vem me dar uma de neve E já era, tá ligado? Aproveitar que eu tô sendo... Aqui, ó Nossa, cheguei, mano Cheguei Estou aqui Tem um cara ali também Uh! Pulo aqui Eu não... Eu vou subir... Eu vou subir por bloco Eu vou subir por bloco Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Eu nunca joguei aqui Hum... Isso que é interessante Colocar no 3 Mano, eu preciso de uma espada É, ou... Ai, cai Ferrou O cara vai cair O cara vai cair Cai Vem Ah, mano Uh, baú Ah, cara Sai, mano Na moral É, parça Vamos ver quem corre mais? Então Vamos ver Quem Corre Mais Errei Parabéns Não vou correr mais, não Vou ficar aqui Vou deixar o cara pegar Lá e ir bem de boa Tá ligado Só que eu preciso de uma espada ainda Nossa Não, agora eu vou Quem que ele cara acha que ele é, mano? Quem que ele cara acha que ele é? Agora eu vou Ah, eu sou engraçado Eu sou muito engraçado Cara, você vai acabar no meio e já era, tá ligado? Já era Tamo junto Eu acho que eu vou voltar aqui pra essa ilha Uh Você pode olhar pra trás Espada Beleza Capacete encantado Só falta eu e mais um E eu sei onde que ele tá É, eu tô vendo Ele Ele tá vindo Vou deixar ele vir Eu vou deixar ele vir pra cá Opa Cara, se vai ficar eu, eu fico aqui, ó E já era Vamos ver quem Ah, mano Isso era isso Nossa, a espada dele é muito forte Nossa, a espada dele é muito forte Nossa Nossa, que PV pensando Mas o cara ganhou Essa, não Essa aqui merece um GG, parceiro Essa aqui A espada dele Realmente tinha mais Aspecto Flamengo Essa espada não dá pra competir Agora deu pra perceber isso Que realmente é uma espada Que Galera, podemos perceber nessa partida Que as artes PVP násticas Do Eric Não estão todas extintas ainda Existe um pouquinho E ela vai se aprimorar E eu voltarei a mitar É o que eu espero Então, galera Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Se você for inscrito Me sigam em todas as redes sociais Muito importante Sério, galera No Twitter, mano A gente tá com quase Dois mil Seguidores, galera Então se você não me segue Me segue lá, beleza E no Insta, galera A gente tá com quase quinhentos seguidores Então Me segue lá, beleza E é nóis Tamo junto É isso Valeu Falou Até o próximo vídeo Fá Ui Tchau 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 Tchau